Olha, vamos falar de polêmica, dona Edna. Polêmica porque depois de todo aquele escândalo envolvendo o cantor Avni Vini, dono do hit Cachorro Late Coração, Cachorro Late Late Coração, Cachorro... É isso aí. É isso, né? Aí tem o A.U. também faltado. Não, eu não vou dar conta. Não dá conta hoje, né? Porque já deu. Ah, foi bastante. Pode ser, pode ser. Mas o caso foi a acusação de que ele tinha ameaçado a ex-mulher. Ele tinha feito uma ameaça contra a integridade física dela por telefone. Mentira. A polícia foi lá, dona Edna, levou ele preso, ele passou a noite na cadeia. E no início da tarde de ontem, a gente inclusive noticiou aqui durante o programa, ele foi solto e a ex-mulher tirou todas as acusações. Pois é, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas o fato é que eles se entenderam. Em algum momento, eles chegaram a algum acordo ali de que procurar esse caminho da justiça, esse processo de agressão, essas denúncias, toda essa polêmica que isso não faria bem para os dois, também não faria bem para a filha que eles têm. Em algum momento, eles chegaram a esse entendimento, ou eles, ou vi ali advogados, mas então ela decidiu tirar a denúncia, dizendo que o processo não era interessante mais para ela e que eles haviam chegado ali a um acordo. A história começou, dona Edna, porque eles fizeram uma ligação telefônica e nessa ligação ele ameaçou. Óbvio, como tipo assim, eu posso até acabar com a minha vida, mas eu acabo com a sua primeiro. É, gente, que horror. E eles estavam juntos? Estão casadas aí? Não, separados. E aí tem uma briga aí sobre a custódia, né, a guarda da filha, quem ia ficar. Ele, em algum momento, disse que ameaçou tirar a guarda da mãe, ela não gostou disso, enfim, virou um barraco. Vixe, tá jogando baixo. Ele alega que desde que ele começou a namorar uma nova pessoa, ela realmente proibiu ele de ver a filha, então tudo isso começou a causar um desarranjo ali na relação de pai e mãe, né? E aí, o que que ela fez? Ela procurou uma delegacia, e lá na delegacia eles fizeram uma nova ligação pra ele. E ele repetiu aquela ameaça, mas agora com a delegada ouvindo. Ixi, aí deu ruim. Então já foi enviada uma equipe, por isso ele foi detido, foi levado pra delegacia pra prestar ali os esclarecimentos, né? Aí eles fizeram uma audiência de custódia, né? Essa audiência de custódia, então, foi quando se chegou a esse acordo, ele foi solto, inclusive sem uso de tornozeleira eletrônica, porque tinha essa possibilidade também, de precisar usar. Mas como ela tirou a acusação que ela tinha contra ele, ele, então, ele pode ser solto. Vamos ver esse vídeo que ele publicou nas redes sociais, ele colocou um vídeo pra se explicar, se pronunciar sobre esse fato, vamos ver. Inclusive agradecer a Laís. Fala galera, tudo bem com vocês? Passando aqui pra esclarecer tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, pra vocês ensinarem todas as suas dúvidas e, enfim, contar tintim por tintim. Ontem, realmente, houve uma discussão acalorada entre eu e a mãe e a minha filha, em que, nessa discussão, eu me excedi, foi pelo WhatsApp, eu estou viajando há dois meses, meu único dia de folga foi ontem, eu cheguei por aqui e acabei me excedendo com uma pessoa que não merecia, que é a mãe da minha filha. Ela procurou ajuda, os direitos dela, enfim, aconteceu tudo isso que vocês estão vendo aí. Fui à delegacia, fui de bom lugar, fui no meu carro, enfim, acabei ficando por lá mesmo, né? Passei a noite por lá, enfim, mas está tudo esclarecido, está tudo no seu devido lugar agora, tudo bem, a situação saiu um pouco do que a gente imaginava, mas está tudo ok. Outra coisa que eu vim pedir pra vocês, respeita a mãe da minha filha, a mãe da minha filha é uma mulher honrada, a mãe da minha filha nunca quis biscoito, a mãe da minha filha é uma excelente mãe, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã da mãe da minha filha e eu não vou permitir que vocês falem mal dela sem saber o que está acontecendo, sabe? A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúme, a briga não foi porque eu não conseguia ver minha filha e ela não deixava, enfim, eu já vi tanta coisa aqui na internet que não é verdade, não é verdade. Respeitem a mãe da minha filha, ela realmente não merece ler o que eu estou lendo aqui de vez em quando, é que biscoito, nunca procurou fama, namorei com ela há 4 anos a gente tem uma filha também de 4 anos, então são 8 anos de história que nunca aconteceu nada do tipo de querer fama, querer dinheiro, não é a índole dela enfim, Deus abençoe vocês, está esclarecido, está explicado, está tudo ok um beijo, orem por mim, orem por ela e peço mais uma vez perdão perdão e sem dúvida a gente aprende, eu estou em construção e desconstrução ao mesmo tempo tá bom? Beijo, tamo junto e vamos que vamos Você explicou tão bem assim não? Ele explicou que quer fazer um curso de serviços gerais, construir e desconstruir construir e desconstruir Muito bom, foi Ele também explicou que a mulher é maravilhosa, então nesse castelo é maravilhosa e deu essa briga toda eu fico com medo, então quem é que não é maravilhoso aí na história? Gente, mas olha, cabeça quente, menina, não pode resolver as coisas com cabeça quente não, gente, né? Pode não, não pode não Vamos ver o momento Vamos ver o momento que ele sai da cadeia, a gente tem imagens ontem dele saindo depois que ele recebeu a liberdade, após a retirada dessas acusações Mas põe na tela aí pra gente Cadê? A gente só não achou ele ali, que é o lado de trás, né? Ele tava no porta-malas? Eu acho Eu não entendi, ele não tava dirigindo? É isso, colocaram ele na cadeia Eram dois carros ali também, né? Eles explicaram que ele saiu ali, ele não queria que repercutisse a imagem dele Saindo da delegacia Então eles foram com aqueles carros bem, com os vidros bem escuros Bem escuros, sim É, pra não ser ali E ali alguém colocou o celular bem de pertinho E no banco que ele conseguiu filmar, ali não tinha absolutamente ninguém É, eu vi umas roupas puja caída Sim É, mas enfim Ali na... é E lá fora tava o que? O safadão esperando pra fazer um featuring, né? Meu pai do céu, hoje você tá afiado Eu vou conversar com você